Aquela que é tua força e firmeza Que sempre sonhou ser uma princesa Ou a bailarina, suave e segura Eterna menina, encanto e ternura Vive mil emoções num só dia Adora a poesia, essa mulher sou eu Aquela que nunca se esquece das datas Que guarda lembranças, bilhetes e cartas Que sente ciúmes das suas amigas E quando carente provoca uma briga Mas provoca também teus desejos Te cobre de beijos Essa mulher sou eu